A audiência ocorreu no começo da tarde. Mais uma vez, não houve acordo entre as partes. E os servidores decidiram continuar com os braços cruzados. A greve é por tempo indeterminado. O executivo continua com a mesma proposta apresentada na segunda-feira. O projeto, que prevê o reajuste pela inflação de 5,82%, será encaminhado à Câmara de Vereadores. E essa é uma decisão já tomada, independente da greve ou não, essa remuneração será incorporada aos salários. E, naturalmente, aqueles que não comparecerem ao trabalho terão seus dias descontados. A direção do sindicato agendou uma mobilização dos grevistas na Câmara nesta quarta-feira à tarde. Pela manhã, haverá uma nova manifestação em frente à Prefeitura. Por enquanto, não há novas audiências marcadas entre o sindicato e a administração municipal. A greve está deflagrada, inicia nesse momento. É por tempo indeterminado. Vai permanecer em greve o serviço público até que o prefeito reveja sua posição. Segundo o levantamento da Secretaria de Gestão de Pessoas, 2.200 servidores não compareceram ao posto de trabalho durante esta terça-feira. Hoje à tarde, a Prefeitura protocolou no Tribunal de Justiça uma ação pedindo a ilegalidade da greve porque o sindicato não teria comunicado a paralisação com 72 horas de antecedência e nem informado um plano de atendimento mínimo aos serviços essenciais, como saúde e educação.